Qual é a marca e a cor dessa tinta? Meu nome é o Anderson, eu estou construindo a minha própria casa Eu recebi muito essa pergunta por aqui Só que ela não tem uma resposta Porque essa cor foi eu que pigmentei Eu usei uma tinta da segunda linha da Souvenir na cor branca E pigmentei com gotas de corante preto E esse tom de cinza eu já conhecia Porque aqui no segundo andar da casa eu pintei toda nesse mesmo tom Então eu preparei a tinta e fiz o teste de cor na parede Para ver se esse realmente era o tom que eu queria E depois que eu tive certeza eu comecei a fazer os recortes E logo após eu peguei para pintar a parede E como tinha tempo que eu não fazia esse tipo de serviço Eu encontrei um pouco de dificuldade na hora de pintar Até me acostumar com a força que eu tinha que aplicar sobre o rolo Mas depois que eu peguei o jeito, tudo fluiu bem mais rápido E aqui nessa hora eu acabei moscando e peguei uma escada Para poder fazer a parte do alto Até que eu me lembrei que eu poderia pegar o cabo da vassoura Aí sim ficou bem mais fácil de aplicar E depois de aplicar a primeira demão de tinta Ficou bem assim Ainda está bem manchado, mas normal Agora é esperar secar e passar a segunda demão E depois que a parede secou eu vim aplicando a segunda demão E olha só como que já vai cobrindo melhor Passei a tinta em toda a parede E partiu descansar enquanto eu espero ela secar novamente Para aplicar a terceira e última demão de tinta E logo que secou eu fui aplicar a terceira demão E pelo que eu estou observando Três demãos vai ser suficiente para cobrir a parede E ficar sem manchas E a tinta branca que eu usei é uma tinta acrílica antimofo e fosca E ela é a base de água E assim que secou a terceira demão eu peguei logo para poder limpar Aonde sujei e deixar tudo limpinho E esse foi o resultado dessa parede pintada Era esse tom de cinza mesmo que eu queria Agora eu posso instalar a porta E se você gostou desse vídeo curte e segue a gente E vem acompanhar a construção da nossa casa E aí